Estou eu, em casa, assando a carne para o Natal. E, pô, minha mãe veio do Nordeste, paguei passagem de avião, tratava a velha incrivelmente, porque a gente nunca teve nada. Eu falei, pô, vou pagar um negócio, põe essa velha. Carninha, não sei o quê. E eu tenho a mania, porque eu uso calça da Renner. E quem usa sabe que o zíper nunca segura. O zíper é sempre lá em... O que a Renner tem, mano? Você não compra uma calça da Renner que o zíper segura em cima. E eu com o zíper sempre abaixado, eu tenho essa mania do zíper ficar abrindo. E minha mãe se incomodou com essa porra. E eu vindo com a carne, na mesa, jantar de Natal, eu vindo com a carne, minha mãe estava puta já. Quinze dias vendo, eu quase mostrando a rola. E ela falou, ó, fecha essa... Esse zíper, caralho. Porra! Chato isso. Pô, e eu travei. E minha mulher no canto da mesa mexendo a maionese quis me ajudar. Boazinha, minha mulher falou, não, é que é muito grande. Aí não cabe da calça. Eu falei, tá vendo, mãe? Aí minha mãe fez a mesma coisa, mentira! Minha mãe falou, não, só cê é grande agora, porque quando nasceu, ele quando nasceu, era só a verruga, só. Aí eu com a carne pra servir na mesa, eu falei, mãe, que porra é essa? Ela falou, é porque é mesmo. Cê nasceu, era só a péia. parecia uma mafrodita. No jantar de Natal. Ficou um puta clima na mesa, pararam de falar do menino Jesus e começaram a falar da minha rola. Eu botei a carne na mesa, eu falei, mãe, a senhora tá me constrangendo. Ela falou, mas não tinha nada, não. Falei, chega, mãe. Se a senhora quer saber, hoje tá grande. Cresceu, mamãe. E minha mãe olhou com lágrimas nos olhos e falou, é, meu filho, que bom, não tinha como diminuir. E minha mãe olhou com a carne.